E já que estamos falando sobre o comércio, muita gente deve ir ao centro comercial de Votuporanga para trocar presentes, ou porque aquela blusa não serviu, o brinquedo que não está funcionando como deveria, enfim, apesar de algumas lojas não serem obrigadas a trocar o produto, algumas oferecem facilidades para até mesmo fidelizar cliente. Passado Natal, o corre-corre nas lojas é para trocar presentes, mas o que muita gente não sabe é que as lojas não são obrigadas a fazer essa troca. As lojas, se o produto não tiver defeito, elas são livres para estabelecer a sua própria política de trocas. Então, algumas lojas estabelecem 7 dias, 10 dias, 30, enfim, o prazo é de acordo com o que convier para a própria loja. E, normalmente, algumas lojas colocam etiquetas informando esse prazo de trocas para que o consumidor se atente a esse prazo e possa realizar uma troca sem causar também maiores prejuízos para o estabelecimento. Então, é importante que esse consumidor identifique qual que é a política para que ele compre, muitas vezes, essa peça e não tenha problemas, ainda mais se ele for presentear um terceiro, para que ele possa informar para o presenteado qual que é o prazo de troca e, com isso, haver harmonia e evitar problemas em relação à troca. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o fabricante têm até 30 dias a partir da reclamação para resolver o problema do produto com defeito. Extrapulando esse prazo, o cliente pode exigir um produto similar. Mas, em algumas lojas aqui da cidade, o processo é diferente. O lojista oferece a opção de troca até mesmo quando o produto não possui defeito. A gente faz de cortesia para o cliente, porque a troca não é obrigatória. Mas, para manter o bom equilíbrio da loja, a gente faz a troca para o cliente. Porque é não deixar o cliente falando sozinho. Às vezes, a pessoa ganhou o presente para não ficar decepcionado. Então, a gente faz a troca sem problema. Nesta outra loja, o consumidor também tem a opção de troca sem nenhum problema. A gente troca sim, faz a troca. Tem muito produto com garantia também. Aí a gente oferece a garantia para o cliente. É só ele trazer para a gente o papel da garantia, mais as caixas, tudo certinho, a gente faz a troca sem problema. Mas essa regra é diferente para as lojas online. Os consumidores que preferem comprar pela internet devem ficar atentos ao efetuar a compra do produto. As lojas online, nós já temos a previsão da própria lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece os sete dias. Então, se a pessoa comprar, ao entregar o produto, não gostar daquele produto, a partir de então, ela tem os sete dias para fazer o arrependimento. É importante que ela registre esse pedido pelo site, para que fique confirmado que ela fez isso nos sete dias. E se ela não obtiver a resposta, ela venha ao PROCON para que a gente possa validar o pedido feito no prazo estabelecido por lei. Se você tiver alguma dúvida, pode procurar o PROCON de Voto Poranga, que atende na Rua São Paulo, no número 3741, próximo à Praça Matriz. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às três da tarde. E o telefone, anota aí, 3422-8930.